Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Santos, esse aqui é o canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube e hoje trazendo um vídeo focado para a Liga do Meio Milhão no Campeonato Paulista dentro do Rede Pitaco. Oportunidade única de você começar o ano com o pé direito, ganhando uma bolada dentro do Fantasy Games de Liga de Tiro Curto. Hoje eu vou trazer aqui uma análise para você sobre as 16 equipes que participam do Campeonato Paulista 2022. Uma análise ali de como que essas equipes chegam, como que tem sido ultimamente nas edições anteriores do Campeonato Paulista e nessa segunda e nessa terça um vídeo focado em dicas, indicações de jogadores, estratégias para você se dar bem e ganhar um dinheirinho, faturar uma grana dentro do Rede Pitaco, tá? Por que na segunda e na terça? Isso porque a gente vai ter mais informações sobre as equipes, quem vai a campo, quem não vai, quem está liberado pelo departamento médico ou então se recuperou da Covid-19, alguns jogadores aí ainda estão voltando, se recuperando. Então a gente vai ter mais informações, informações mais quentes aí para poder compartilhar com vocês. Então se eu trouxer alguma informação aqui de escala A, B ou C, a gente não sabe porque nenhum time ainda deu indícios de qual vai ser o time titular que vai levar a campo no Campeonato Paulista. A rodada já começa nessa próxima terça-feira. Como eu comentei com vocês, a Liga do Meio Milhão de Reais aqui no Rede Pitaco. Vale muito a pena você entrar, você participar, porque é uma oportunidade única dentro do Campeonato Paulista. Por que é uma oportunidade única? Porque você vai entrar aqui no Rede Pitaco, tem várias ligas, né? Que tem ali valores que variam, o valor de premiação varia muito de acordo com a quantidade de participantes. Nesse caso aqui é diferente, aqui ele já tem uma premiação muito alta para quem participar dessa liga aqui. Então é uma oportunidade única de você poder participar e lucrar, faturar uma boa bolada dentro do Rede Pitaco. Beleza? Antes de começar aqui e falar aqui de algumas equipes, eu vou mostrar aqui para você. Se você não segue a gente no Instagram, o link está aqui na descrição do nosso vídeo aqui, tá? E se você está chegando agora e não conhece o Rede Pitaco, tem o link também aqui embaixo para você poder baixar agora o aplicativo. É uma boa para você poder se preparar para o Campeonato Brasileiro. Você pode jogar de forma paga ou então de forma gratuita até chegar perto do Campeonato Brasileiro. Você vai coletar informações, dados, quais são os mitos, quem não são os mitos, quem dá para confiar e quem não dá para confiar logo nas primeiras rodadas do Brasileirão. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no nosso Instagram. Você pode seguir a gente lá. O link também está aqui na descrição do nosso vídeo. A gente fez esse post aqui de acordo com a nossa análise da nossa equipe aqui, né? Qual é o aproveitamento das equipes nas últimas temporadas do Campeonato Paulista, pelo que eles estavam brigando nas temporadas anteriores e como que eles chegam agora, tá? Então aqui a gente colocou os times, qual tem sido o aproveitamento de pontos dessas equipes nas últimas edições e o que que eles chegam na edição de 2022 brigando pelo quê? Vale a pena lembrar que no Campeonato Paulista as oito melhores equipes se classificam para a próxima fase. Então na nossa opinião os quatro times aqui vão já se classificar, porque são times que vão chegar para brigar pelo título e essas outras oito equipes aqui vão brigar por quatro vagas na próxima fase do Campeonato Paulista e outras quatro equipes vão ficar de fora nas quartas de finais do Campeonato Paulista. E aqui embaixo as quatro equipes que na nossa opinião vão brigar para não ficar entre os dois times que vão ser rebaixados para a Série A2 do Paulistão, tá? Então vou começar aqui falando de algumas equipes aqui para vocês saberem como que elas chegam para o Campeonato Paulista e qual pode ser uma estratégia que você pode desenhar aí para essa rodada do Paulistão no Rei do Pitaco. Aí acordo com as nossas informações, montar algumas estratégias de equipes para você poder escalar nessa rodada, tá? Para você não chegar nessa rodada a um aí, desperdiçar aí, escalando de qualquer forma, sem informação, sem base. Então pelo menos você saber como que essas equipes chegam para o Campeonato Paulista, você vai ter informação e na hora de você escalar um jogador a outro, um diferencial, você vai saber exatamente quem é esse jogador e qual é o objetivo da equipe dele nessa primeira rodada, beleza? Vamos começar então falando aqui de algumas equipes? Deixa eu listar aqui por jogos, né? Vamos lá então falando do Botafogo de Ribeirão Preto, joga nessa terça-feira às 19h. O Botafogo é um time que nas últimas três edições do Campeonato Paulista esteve sempre brigando para não ser rebaixado. Sempre esteve ali entre as quatro piores equipes do Campeonato Paulista. É um time aí que não consegue decolar, é um time que já mudou muito seus elencos nas últimas edições, então na nossa opinião é uma equipe que chega para não ser rebaixado, para se manter na primeira divisão. Como eu falei, nas últimas três edições do Campeonato Paulista ele ficou entre os quatro piores times do Paulistão. Lembrando que no Paulistão apenas duas equipes são rebaixadas. Então muito cuidado aqui, se você quiser apostar no Botafogo de Ribeirão Preto, é um time que praticamente reformulou todo o seu elenco, fez mais de 15 contratações para a disputa do Campeonato Paulista. E vai enfrentar o Santo André, que na nossa opinião é um time que vai brigar pelas quartas, uma das vagas das quartas de finais do Campeonato Paulista. Duas temporadas seguidas na Elite do Paulistão, na temporada passada quase caiu, quase caiu, estava fazendo uma campanha muito boa, como teve aquela paralisação por conta da Covid, então vários jogadores deixaram a equipe porque tinham encerrado o contrato, mas é um time sempre de chegada, é um time que sempre aponta e conquista bons resultados. E sempre destaca ali, tem um jogador de destaque no Campeonato Paulista, o time do Santo André sempre revela. Então é um time que a gente vê que vai brigar por uma das vagas da próxima fase do Paulistão. O Corinthians, vamos falar do Corinthians que enfrenta a referroviária. O Corinthians é um time que deve utilizar o Campeonato Paulista para preparar a sua equipe para a disputa da Libertadores. O Corinthians vai ter praticamente dois meses disputando apenas o Campeonato Paulista. E o técnico Silvinho já falou que vai usar essa competição para entreosar a equipe, para melhorar a equipe, preparando para a Copa Libertadores. É um time que vale a pena a gente ficar muito de olho, acompanhar muito de perto, porque a gente sabe que é um time que tem muito potencial, tem jogadores muito acima da média, principalmente para disputar o Campeonato Paulista. Então é um time que vale a pena a gente acompanhar. É um time que tem uma defesa sólida, uma defesa muito boa, porém na parte de criação, meio campo e ataque, ainda precisa melhorar um pouco. Mas é um time que tem muito potencial, que vale a pena a gente acompanhar de perto. A gente entende que o Corinthians é um time que vai chegar para disputar o Campeonato Paulista, porque é um time que vai se preparar para a Libertadores, e só tem essa competição a princípio nesses dois primeiros meses de temporada de futebol brasileiro. E vai enfrentar uma ferroviária, que nas últimas três edições do Campeonato Paulista, chegou nas quartas de final por duas vezes. Então é um time muito forte, um time que sempre se reforça muito bem, inclusive tem a volta aí de jogadores importantes, se contratou muito bem, jogadores que estavam se destacando na Série B da temporada passada do Campeonato Brasileiro. Então é um time que sempre incomoda os times grandes. É um time que nunca vende resultado fácil para os times grandes. Corentes, Palmeiras, São Paulo, Santos. É um time que sempre é uma pedra do sapato para essas equipes. Eu vejo que é um jogo um pouco mais equilibrado. Aqui, mesmo o Corinthians jogando em casa, mesmo que tem um elenco muito forte, a ferroviária sempre costuma dar trabalho para os grandes do futebol paulista. Água Santa. Vamos falar do Água Santa aqui, que é um time que a gente vê que é um time que sobe e desce direto na temporada do Campeonato Paulista. Uma divisão está na Série A, na outra cai para a Série A2, depois sobe, depois cai. É um time que fica nessa gangorra direto. É um time que ganhou apenas dois jogos na temporada 2020. Então é um time que vem aí sempre brigando aí para tentar se manter no acesso do Campeonato Paulista. Na nossa opinião, é um time que chega para disputar aí, para tentar ficar na primeira divisão. Tentar evitar esse sobe e desce direto no Campeonato Paulista. Então é um time que vai brigar ali para não ser rebaixado. Então é um detalhe que o Água Santa contratou o atacante Caio Dantas, que foi um dos destaques da Série B da temporada passada, na minha opinião. Uma das melhores contratações dos times do interior do Campeonato Paulista. Então é um jogador muito interessante que vale a pena a gente ficar de olho. E o Aga Santa vai enfrentar o São Bernardo, que é um time que há muito tempo não disputa a Série A do Campeonato Paulista. Faz cinco temporadas. Ele retorna à Série A1 após cinco temporadas. É um time para a gente ficar de olho, porque pode ser uma surpresa. É um time que inicialmente vai lutar para se manter na Série A. É um time que vai lutar para não ser rebaixado. Mas é um time que chega como sendo campeão da Série A2 e também campeão da Copa Paulista. Então é um time que a gente fica observando aí, fica de olho, que pode surpreender o São Bernardo. É um clássico de duas equipes que retornam à elite do Campeonato Paulista. Dois times que estavam na Série A2 e que vão disputar agora a primeira divisão do Paulistão. Então é um jogo ali bastante equilibrado. Tá bom? Vamos falar do Ituana agora. O Ituana, na nossa opinião, também é um time que vai brigar para não cair. Mesmo sendo um atual campeão da Série C do Campeonato Paulista, nas últimas duas temporadas o Paulistão brigou para não cair. Ficou ali entre as piores equipes do Paulistão. Mas é um time que manteve praticamente todo o seu elenco e fez contratações pontuais. A princípio, a gente coloca ele ainda como uma equipe que briga para não cair, muito por conta das suas últimas participações no Campeonato Paulista. E é um time que ganhou a Série C do Brasileirão. Então, a princípio, a gente coloca ali um time intermediário que briga para não cair ou então um time que vai tentar brigar por uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista, na Série A1. Então, o Ituano é um time para a gente poder ficar de olho. Fez contratações interessantes, mas vale a pena a gente ver no começo do Campeonato como vai se comportar. O Grêmio Novo Horizontino, na nossa opinião, é um dos melhores times do futebol do interior do Campeonato Paulista. É um time que vem se surpreendendo muito bem, manteve boa parte do seu elenco. Tem jogadores muito bons que sempre se destacam no Campeonato Paulista, que vale a pena a gente ficar de olho. É um time que vai disputar a Série B nessa próxima temporada do Brasileirão. Então, é um time que vai chegar com tudo na Série B do Brasileirão e que chega com muita força nessa temporada do Campeonato Paulista. Eu vejo que é um time que vai tentar chegar pelo menos nas semifinais. Vai tentar garantir uma vaga nas quartas de finais da Série A1, já que tem feito boas temporadas no Paulistão e vai chegar com muita força nesse Campeonato Paulista. Então, olho no Grêmio Novo Horizontino. É um time muito interessante. Internacional de Limeira. É um time que está na sua terceira participação seguida na elite do Campeonato Paulista. Sempre brigando por uma vaga nas quartas de finais. Sempre. Um detalhe é que o time praticamente reformulou todo o seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista dessa temporada. Se tivesse mantido o elenco da temporada passada, dava para cravar que é um time que ia dar bastante trabalho. Mas como reformulou praticamente todo o seu elenco, fico meio incógnito aqui, mas é um time que sempre está tentando ali brigar por uma vaga na segunda fase. Faz sempre boas campanhas, mas por conta do regulamento do Campeonato Paulista que é muito complexo, o time não consegue chegar aí à próxima fase. E vai enfrentar o Santos aí, que o Santos que tem várias dificuldades, mas deve brigar por uma vaga nas quartas de finais do Campeonato Paulista. O Santos que não fez uma temporada muito boa no Paulistão de 2021, fez algumas contratações, tem muita dificuldade financeira, mas fez uma contratação muito boa, que é do Ricardo Goulart. Um jogador muito, tecnicamente, muito acima da média, que se ele conseguir se manter bem fisicamente, há um cara que vai fazer uma boa dupla junto com o Marinho e vai ajudar ali, dividir ali o protagonismo da equipe do Santos junto com o Marinho. Não vai ficar só tudo nas costas do Marinho, vai chegar um cara muito bom, muito técnico, ao lado dele para ajudar aí a equilibrar aí a questão de criação e finalização de jogada do time do Santos. Lembrando que o Marinho, quando tinha o Sotildo, conseguia se destacar mais, quando saiu o Sotildo, ficou tudo nas costas do Marinho, o Marinho não conseguiu desempenhar tão bem. Agora, com a chegada do Ricardo Goulart, a tendência é que o Marinho consiga aí fazer uma boa temporada de 2022 pelo time do Santos. O time do Santos, que defensivamente é muito bom, na mão do Fábio Carilli, foi uma das melhores defesas do segundo turno do Brasileirão em 2021, e é um time que eu vejo que vai brigar por uma das vagas para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então, olho no Santos, principalmente na parte defensiva. O time do Santos é muito bom. Vamos falar do Palmeiras, que é o Palmeiras que deve usar um time misto, reserva, nesse começo aí de Campeonato Paulista, principalmente na fase de grupos. Isso porque o Palmeiras vai focar muito no Mundial de Clubes da FIFA, começa em fevereiro agora, e também em fevereiro tem a Recopa Sul-Americana, vai jogar contra o Atlético Paranaense, campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Então, o Palmeiras deve se dedicar aí, principalmente para essas duas competições, deve usar o seu time titular um jogo ou outro na fase de grupos do Campeonato Paulista, mas é um time que eu vejo que mesmo assim é um time que vai brigar aí por uma vaga na segunda fase e que pode colocar seu time titular na fase final do Campeonato Paulista. Eu acredito muito que o Palmeiras deva fazer isso, é um time muito de chegada, um time muito forte do Campeonato Paulista, faz uma das melhores campanhas nas últimas temporadas, se a gente for pegar as últimas três temporadas, o Palmeiras está sempre entre os melhores times do Campeonato Paulista e vai enfrentar uma Ponte Preta que praticamente reformulou todo o seu elenco e é um time que está sempre brigando aí também por uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. O grande problema da Ponte Preta é que sempre cai no grupo da morte do Campeonato Paulista, é incrível a Ponte Preta, vai sempre ótimas campanhas, campanhas muito boas que garantiria qualquer equipe na próxima fase do Paulistão, porém sempre cai no grupo da morte ali, sempre com times muito fortes, então o Ponte Preta sofre muito por conta disso e é um time que contratou o Dedé, contratou vários jogadores de destaque de outras equipes também da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, então olho também nesse time da Ponte Preta que pode surpreender, pode dar bom. Mirassol, Mirassol para quem tem acompanhado muito o Campeonato Paulista de perto, vê que é um time muito de chegada, é um dos melhores se não o melhor time no interior do futebol paulista, últimas três temporadas chegou na semifinal do Campeonato Paulista duas vezes, ou seja, esteve entre os quatro melhores times do Campeonato Paulista por duas vezes seguidas, então é um time muito forte, porém é um time que perdeu vários jogadores titulares do seu elenco, é um time que está se reformulando aí, manteve uma parte da base do seu time, mas perdeu vários jogadores para a equipe da Série A e da Série B do futebol brasileiro, manteve o técnico, tem o Luiz Oyama, tem o Fabrício Daniel que por um determinado momento no Campeonato Brasileiro na Série A foi um dos destaques do América Mineiro, então é um time interessante que pode chegar também na fase final do Campeonato Paulista, vai enfrentar um Bragantino que praticamente manteve seu elenco, perdeu pouquíssimas peças e que deve também utilizar esse Campeonato Paulista para se preparar para a disputa da Libertadores e também do Brasileirão na segunda temporada, então o time praticamente manteve sua base, não perdeu quase que ninguém do seu elenco, então é um time que também deve chegar muito forte para esse Campeonato Paulista, eu vejo que o Bragantino vai brigar sim, vai chegar para brigar pelo título do Paulistão, então vale muito a pena ficar de olho no Bragantino, tem o Arthur, tem o Prachet, se reforçou muito bem, trouxe o Johan, trouxe o Sorriso, um dos destaques do Juventude nesse Brasileirão, então vale a pena a gente ficar de olho também no Bragantino, é um duelo muito interessante, eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho nessa partida, porque aqui vão ter vários jogadores interessantes que a gente pode escalar ao longo de todo o Campeonato Paulista. Guarani e São Paulo, o Guarani é interessante o Guarani, porque na temporada passada ele brigou por uma vaga de acesso na Série A do Brasileirão até a última rodada, é um time muito bom, manteve praticamente todo o seu Nenco, fez algumas contratações pontuais, e é um time que utiliza muito o Campeonato Paulista para se preparar para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, olho nesse time do Guarani que sempre dá trabalho, sempre aponta algumas no Campeonato Paulista, às vezes perde jogos que são fáceis, ganha jogos que são muito difíceis, é um time que vale a pena a gente ficar de olho nesse time do Guarani. É um time que sempre utiliza o Campeonato Paulista para se preparar para a disputa do Brasileiro, então olho nesse time aqui que tem peças interessantes, inclusive o Lucão do Break. Vai enfrentar o São Paulo, o São Paulo que brigou para não cair na Série A na temporada passada, porém reformulou o seu elenco, algumas contratações pontuais que são muito interessantes, que eu vejo, na minha opinião, que vão dar muito certo, principalmente nesse Campeonato Paulista, onde o nível técnico é um pouquinho menor. Contratou o Patrick, que é um cara que é muito bom, a gente sabe do potencial dele, mesmo ele tendo em baixa no Internacional, nessa reta final, da passagem dele pelo Inter. Tem o Nicão, que foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro, um cara muito copeiro, um cara muito decisivo, não um cara tão regular assim, mas em jogos decisivos o cara sempre aparece. Já tem o Luciano, tem o Caleri, trouxe o Rafinha, por mais que as pessoas critiquem o Rafinha, mas é um cara experiente, um cara muito bom, um cara que pode dar certo nesse time do São Paulo e é um cara de grupo, que é uma coisa que o São Paulo precisa muito. Eu vejo que o São Paulo chega também para brigar, não só por uma vaga na próxima fase do Paulistão, mas também manter aí o título, conquistar o bicampeonato no Campeonato Paulista. Então, um time que chega ali também para brigar por uma vaga direta nas quartas de final e também brigar pelo título. É um time que eu vejo que pode surpreender, que pode se dar muito bem nesse Campeonato Paulista ou no time do São Paulo, nesse Paulistão aqui. Então, voltando aqui no nosso Instagram aqui, inclusive sigam a gente lá, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente colocou esse post lá no nosso perfil, você pode acessar, leiam a descrição, muito importante vocês lerem a descrição dessa publicação aqui nossa para vocês entenderem como a gente criou esse ranking e aonde a gente quer chegar. Então, aqui a gente dividiu em três blocos. Times que chegam praticamente para brigar mesmo pelo título do Paulistão. Então, Corinthians, São Paulo, Bragantino e Palmeiras. A gente coloca dois asteriscos aqui no Palmeiras, que é um time que tem duas competições no meio da disputa, que é o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Dois times aqui que chegam para brigar pelo título. Aqui vocês veem qual foi o aproveitamento de pontos deles nas últimas três temporadas. E aqui, oito times que vão brigar por uma vaga direta nas quartas de finais para enfrentar esses quatro times aqui. Isso tudo na nossa opinião, tá? pelo que esses times vão brigar no Campeonato Paulista. E aqui, os quatro últimos times, os times que na nossa opinião chegam aí para brigar para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Peço para vocês acessarem o nosso link no Instagram e também deixar seu comentário lá para saber o que a gente quer dizer e mostrar aqui nessa tabelinha. Beleza? Lembrando sempre que amanhã, segunda-feira, segunda e terça, a gente vai publicar dicas de jogadores para vocês poderem escalar no Campeonato Paulista no Rei do Pitaco na Liga do Meio Milhão. Oportunidade ímpar, vale muito a pena você participar e tentar ganhar uma graninha aí nesse começo de temporada do futebol brasileiro. Beleza, galera? Deixe seu like se você não é inscrito e inscreva-se e também ative a notificação que a qualquer momento a gente vai subir um vídeo de dicas de jogadores para você poder escalar e quais são as melhores estratégias para essa primeira rodada do Paulistão no Rei do Pitaco. Beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis!